Fala galera, beleza? Me chamo Edson Sejam todos bem-vindos ao meu canal de Edson Pedra Oficial Estou aqui hoje na pedreira para vir, eu vim na pedreira hoje para raiar os fogos para dar um adiatamento hoje é um domingo já plantei as raias lá embaixo, tudo aprontado já tem três raias três raias para raiar os fogos e agora vou dar início a raiação do fogo três palmas e meio vai ser uma corrida aqui para cortar aqui espero que ela faça boa agora eu trouxe fio fio bastante para raiar o fogo para raiar aqui passar um escopo tem Deus, Deus quer ter tudo certinho aí nos comentários teve uma pessoa que comentou é só para você não falar um vídeo mostrando se tem como raiar um fogo tipo para corrida e trincante tem, tem tem como fazer raiar esse fogo assim mas só que aqui agora no momento não tem como porque tem que ser aquela pedra que eu vejo que dá para fazer a corrida e o trincante tá entendendo mas aqui se eu for colocar aqui para corrida e trincante vai ficar descontrolada a pedra aí não tem como tem que ser só aquela pedra quando eu vejo que dá certo valeu obrigado pela pela dica né quando eu chegar num ponto que tiver uma pedra que eu vejo que dá para fazer corrida e trincante eu faço para vocês verem num fogo só para fazer uma corrida e trincante nessa raiar meu Deus não sei se trafar já não pode tem que ser o meu desde o começo já deu o carinho trouxe não pode trouxe o fogo esse aí quando tiver mais adiantado aqui o processo eu mostro a vocês de novo valeu eu estou acabando de raiar o fogo né agora vou carregar o fogo agora vou carregar o fogo agora vou carregar o fogo vou mostrar para vocês o o picô pegar o material para carregar o fogo e aí pessoal quero mostrar esse processo aqui porque teve pessoas comentando lá no vídeo lá né ou Edson se você dispara fogo com estupim não dispara fogo com estupim mais não estupim aqui na minha região não existe mais não a gente dispara fogo com isso aqui fio e bombril aí o vídeo que eu fiz anterior eu não mostrei assim fazendo aí me perguntaram teve gente que me perguntou você dispara fogo com o que meu amigo é com cordel não não é com cordel bombril e fio é que dispara fogo e o processo não só nesse vídeo como em outros vídeos meus está mostrando como é o processo é porque eu sei que tem chegando muita gente novo inscrito novo no canal tem dúvida como é que eu disparo fogo mas é assim exatamente desse jeito aqui bombril e fio vou colocar aqui um catux e não se fug não é? um catux de pobreza chegando uma moto aí oi 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 meu amigo oi chegou aqui já está o público esperando você tem um público que já está esperando você e é isso aí galera está chegando aqui um novo cortador de pedra o cara testado e aprovado no próximo vídeo meu amigo já vai aparecer esse é um cabo testado e aprovado aí o processo é isso aqui agora eu coloco o fio dentro o fio dentro E agora eu vou dar um nó E começar a carregar o fogo Embaixo tem um caminhão carregando Carregando para a legna Pronto Cinco copos aqui é suficiente Mais por vida a dúvida Eu vou colocar mais um pouco Eu falei agora que eu vou colocar fogo Carregando Está logo um sopa Logo bom, né? É, tu serrou a mão É, eu vou colocar logo um titulo Logo bom, logo Só ver agora Ela está debaixo da terra aí Também, né? Vamos mostrar Vamos ver se ela mostra alguma coisa, né? Agora eu vou Quebrar umas peda-moura aqui Vamos começar a tocar o fogo E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu. Valeu. Vamos lá. 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 Deixa eu ver se é uma pedra mais alta aqui, que fica na medida para raiar, mas não tem. Certo. Quando eu for disparar aqui, eu vou mostrar para vocês o seu papo. Vou mostrar agora só o seu papo para vocês, valeu? Agora chegou a hora de disparar o trincante, né? Chegou a hora de disparar o fogo do trincante, né? Essa raia aqui. Vamos ver que vai entrar, que vai lá. Para ver, galera. Vamo. 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 A primeira falha, a primeira falha. A primeira falha, a segunda 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 falha. A segunda falha, a segunda falha, a segunda falha. A segunda falha, 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 a segunda falha. Valeu Agora fogo carregado, né? Eu vou disparar a corrida aqui Pra ver se vai fazer boa, né? Vem Deus, hein? Vai vir Fogo 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 Olha aí Aí está certo Demorou um pouquinho galera Porque ali o fio desemendou Ela estava emendando o fio Mas é isso aí Esse é o ouro Olha aí Que corrido da hora É isso aí galera, valeu Esse aqui foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou se inscreva Deixe seu like Compartilhe com os amigos E não esqueça de tocar No sininho de notificações Para receber os próximos vídeos Valeu Forte abraço Fico todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser galera Valeu Agora vou para casa comigo Estou acabado de fome Valeu